Olá, minhas irmãs, meus irmãos, bom dia. Mário agora em Campo Grande, 6 horas da manhã. Do livro dos mestres ascensos, Eu Sou. Mensagem de número 148. Eu Sou o que o Criador é. Logo, Eu Sou a vida que pulsa e palpita no centro. Devemos chegar ao centro de nosso ser onde mora permanentemente o poder onipotente. Devemos sentir conscientemente a presença do Eu Sou. Aquele que mira o centro terá um só olho, isto é, Não pode ver senão o poder do bem. Mas não o bem e o mal, porque ninguém pode servir a dois senhores. Crendo que existem ao mesmo tempo demônio e Deus. Viver com um só olho ou ter um olho bom é não ver nada mal, nada negativo, nada destrutivo. Nunca atacar o mal, nunca combater, nunca o resistir, porque nunca o vi. Sem ciúmes, sem desprezos, sem resistências, sem oposições, Se não simplesmente sem vê-lo. Quem olha e sente o centro de cada ser, Contata somente luz e não o poder do mal. Muita paz.